Por esses mares de fora, por aqueles que lá vêm, há muita gente que chora. Vai remando, vai remando, vai remando o seu barquinho, vai amor, não tenhas pena de eu ficar aqui sozinho. De eu ficar aqui sozinho, de eu ficar aqui chorando, vai remando o seu barquinho, vai remando, vai remando. E há ondas no bem, e há ondas, e há ondas sem ser no mar, e há ondas no teu cabelo, e há ondas no teu olhar. Vai remando, vai remando, vai remando o seu barquinho, Vai amor, não tenhas pena de eu ficar aqui sozinho. De eu ficar aqui sozinho, de eu ficar aqui chorando, vai remando o seu barquinho, vai remando, vai remando. Amém.